Música Ah, novo traje, o mesmo Spidey Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fisk mantiveram tudo funcionando Canteiros de obras Não fecharam quando ele foi preso? Ele, sem vários investidores Não podemos fazer nada sem provas Desde agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares Me avise se vira algo suspeito Tá bom, vou ser o Spider-Man Xereta da Vizinha Yuri, eu tô num canteiro de obras do Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir Recebi uma mensagem do doutor Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo Nossa, ele nunca para de inventar Nossa, ele nunca para de inventar Uau, acho que isso pode dar certo. Vamos ver. Não consigo ler isso. Devia ter trazido meu óculos. Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Eu sei, mas eu lembro quando ele era um pivete de nada e era só um saco de pancada do chefe. Vi alguma coisa, vou verificar. O que é isso? O pai derrota aqui. Ei, achei ele! Por isso? Você vingiu por isso. Eu também. Eu também. O que é isso? 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 Vamos começar.